E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um smoothie de goiaba e é com dois ingredientes. Então, se você tá curioso, deixa o play rolar e vem comigo. Vamos utilizar a goiaba com casca mesmo e ela tá picada, já corta ela, já congela ela picada, que é mais fácil. E a gente vai utilizar a banana congelada. A água é só um pouquinho pra dar aquela ajuda no processador. Então, eu nem vou contar ela como ingrediente, beleza? Depois de bater mais ou menos uns 15 minutos, é essa que vai ser a textura. Duas coisas que você pode colocar também no seu smoothie é o leite em pó ou até mesmo o leite e adoçar com açúcar, mel, melaço. Aí, coloca o que você quiser, adoçante. Beleza? Mas eu vou fazer só com o próprio doce da fruta. Hora da verdade. Você gosta de goiaba. O sabor predominante vai ser da goiaba, tá? Cremosidade da banana e o docinho não precisa de açúcar. Sinceramente, amor. Precisa de açúcar? Não. Então, se você tá numa vida fitness e quer refrescar nesse calor, já aproveita e faz essa receita do Cozinha da Zoeira. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acessar as redes sociais, arroba Cozinha da Zoeira. Não esquece de baixar o carro e usar meu código, que você ganha e eu também ganho. E fora isso, vem comigo. O site, dadada.cozinha.com. Agora sim, fora isso, vem comigo. E aí